Oi Marcelino, a casa do cara em Saquarema, bicho, olha isso, olha isso. o dia que faz é o que ele virou, o que ele virou. Não, 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 ele faz tempo, ele é forte, ele parece bom. Vai tomar um capelo, vai com o vinho, não, obrigado. Deixa eu mostrar aqui a churrasqueira. Eu vou mandar para meus amigos lá de Minas